Daquela atualidade, Nené, Eusébio, Artur Jorge, Vítor Batista e Jordão. Os 5 melhores avançados portugueses estavam no Benfica. Foi a primeira vez que uma equipa ganhou o campeonato português sem qualquer derrota. O Benfica de Jimmy Hagan ganhou 28 jogos em 30, marcou mais de 100 golos e em março já era campeão. No mês seguinte, deu para tudo. Para bem de se estrear oficialmente diante do Farense e até para perder um jogo com leixões para a taça. Coisa que não acontecia há um ano e duas semanas. O país não queria acreditar na notícia. Mas mais incrível que aquilo, só um telefone móvel que os americanos tinham acabado de inventar. Telefones móveis e derrotas do Benfica. Aonde é que isto ia parar? De regresso à normalidade, Eusébio continuou a marcar gols até ao fim do campeonato. Só descansou quando chegou aos 40 e recebeu pela segunda vez a bota de ouro para o melhor marcador da Europa. Naquele ano, Eusébio faz... chega aos 40 golos, portanto, é algo que assusta, pensarmos nisso. Mas também, o que dá mais dimensão ao seu feito é que ele luta até ao último dia pela bota de ouro, com outro grande goleador da história do futebol europeu, que é o Gerd Müller, o alemão. Esse sim, a jogar num grande campeonato, que é o campeonato alemão, onde é mais difícil fazer golos. Portanto, e vão até ao último jogo, com os mesmos números de golos. A verdade é que no último jogo o Moura marca apenas um, o Eusébio marca mais quatro e ganha a bota de ouro. Bota de ouro a mim não me diz nada. Porque, está para a bota de ouro, qualquer jogador pode ganhar. Qualquer jogador pode ganhar. Bota de ouro é para quem marcar mais golos. Quem está a jogar numa boa equipa, e quem é um ponto de lança pode marcar. Por isso, o bota de ouro a mim não me diz nada. A mudança dos anos 60 para os 70 tinha sido assegurada com brilhantismo. O Benfica seguia na nova década como senhor incontestável do futebol português, mas ia sofrer um ru de golpe. O rei Eusébio, símbolo maior da década anterior e de toda a história do clube, ia deixar o futebol nacional a troco de um convite para jogar nos Estados Unidos e, com o seu prestígio, seduzir os americanos para o sol. Na manhã da festa de despedida, Jimmy Hagan pôr uma falha disciplinar de Tony Humberto e Nelinho, com a não convocatória para o jogo de homenagem ao rei. Borges Coutinho desautoriza-o e Hagan bate com a porta. Fernando Cabrita assume o comando técnico até ao final do ano, mas o Benfica termina a época 73-74 sem qualquer título, algo que há oito anos não acontecia. A história, de facto, de Jimmy Hagan e da sua saída do Benfica é uma história que não se compreende muito bem. Alegadamente, o Tony, o Humberto Coelho e o Nelinho, enfim, terá havido alguns contratempos no treino desse dia e depois à noite, num célebre dia 25 de setembro de 1973, na festa da homenagem ao Zébio, quando estavam todos os caracos do futebol europeu no Estádio da Luz e a festa era uma festa de romba, em homenagem ao maior jogador português e do Benfica de sempre, o que sucedeu é que esses jogadores, o Humberto, o Tony e o Nelinho, não aparecem convocados para o desafio. A verdade é que o doutor Borges Coutinho terá, enfim, feito uma intervenção, no sentido de que os jogadores deveriam participar na festa e integrar a equipa do Benfica que ia jogar contra a seleção do resto do mundo, e o treinador Jimmy Hagan não terá aceito essa intromissão, chamemos-lhe assim, do presidente do Benfica nessa circunstância. E, ato contínuo, o Salvo Erro no dia seguinte terá pedido a sua admissão. Foi pena porque Jimmy Hagan tinha, de facto, condições não apenas para continuar o Benfica, mas, porventura, para somar o quarto campeonato aos três que tinha conquistado e para voltar a impor o Benfica na alta roda do futebol europeu, porque o Benfica tinha condições objetivas para isso, tinha plantel para esse efeito e o treinador inglês já tinha demonstrado, de facto, que era uma pessoa capaz de cumprir missões deste calibre. Nesse ano de 74, um despacho do governo datado de Fevereiro obrigou os clubes da 1ª Divisão a disputar os seus jogos exclusivamente em campos relevados. Os atletas agradeceram, os guarda-redes em especial, mas o governo não teria tempo para apreciar o espetáculo. A 25 de Abril, um golpe militar derruba a ditadura de 48 anos e põe fim à guerra colonial, concedendo a independência aos territórios ultramarinos. Para o futebol, as consequências iam situar-se a três níveis. O laboral, com os jogadores a deixarem de ser propriedade dos clubes. O desportivo, dado que a seleção ia deixar de poder contar com os grandes talentos africanos. E o estético, quando barbas, bigodes e cabelos revolucionários tomaram conta dos campos e das cadernetas de crons. Penso que há que destacar o 25 de Abril. Porque não há dúvida que um país que estava amordaçado acabou por virar numa altura em que muito pouca gente acreditava. E, portanto, acaba por ser um marco histórico na década de 70, o 25 de Abril. Seguindo ao 25 de Abril, deu-se a grande revir a volta no futebol português também, com o fim do direito à opção. E, se calhar, o Torinho foi um daqueles que também fez força, mas não foi só outra coisa. Foi criado também o sindicato, depois aparece o sindicato. O sindicato também tem pessoas que também trabalharam para isso. Eu vou buscar o exemplo do ex-presidente da República, o Jorge Sampaio, foi advogado do sindicato de treinadores. E, se calhar, com isso, ele também teve uma cota a parte para a evolução de se acabar com o direito à opção sobre os jogadores de futebol. O 25 de Abril nosceu com toda a realidade do país e com toda a estrutura económica e social. E, portanto, desse ponto de vista, eu acho que afetou também o futebol, afetou os clubes, etc. Mas, no plano estrito do futebol, eu julgo que a marca mais significativa é justamente o corte, digamos, com as ex-colónias e um bloqueio, de certa maneira, que existiu e que, aparentemente, até podia não ter muito sentido à contratação e à vinda de novos jogadores provenientes das colónias para o futebol português. E, portanto, quer no Benfica, quer no Sporting, quer no Porto, quer no Belenenses, foram sempre muitos os jogadores enfim, oriundos de Angola e de Moçambique, sobretudo, que integravam os plantéis. E o Benfica teve, digamos, na sua história, sobretudo no seu período áureo, uma série de jogadores que eram oriundos, exatamente, de Angola e Moçambique. Mário Coluna, Eusébio, José Águas, Costa Pereira, enfim, Santana, Joaquim Santana, etc. E, portanto, desse ponto de vista, eu julgo que o futebol do Benfica se ressentiu, como se ressentiu, no geral, o futebol português. Sem a presença dos portugueses cabeludos, o Mundial de 74 disputou-se na Alemanha Ocidental. A laranja mecânica de Cruyff foi a única capaz de ombrear com a seleção anfitriã, mas, no fim, a vitória sorriu mesmo aos alemães de Franz Beckenbauer. Por terras lusitanas, brilhava outro patrão das defesas, Humberto Coelho. Muralha inexpugnável, o central ainda se dava ao luxo de ir lá à frente fazer de avançado. O carisma, o talento e os oito golos marcados nesse campeonato tinham despertar a cobiça do Paris Saint-Germain. Mas antes, Humberto contribuía decisivamente para a conquista do 18º Campeonato da História do Benfica. O treinador chamava-se Milorado Pavitz. O capitão, Tony. E o lugar de artilheiro era disputado entre Moinhos e Neném. Eu acho que o Humberto Coelho foi não só um grande jogador dentro do campo, é um jogador que tem 113 golos marcados, foi central. Foi não só um grande jogador, mas um homem que consubstanciou a essência do Benfica e o Benfica universal. Mas como jogador, tinha uma coisa que não se compra, não se vende, nem se manda vir de lado nenhum, que era classe. O Humberto tinha classe. E o que é que eu fiz foi, de facto, trabalhar de forma, sempre de jogo para jogo, me valorizar e consolidar uma posição que eu tinha conquistado. Isso para mim, penso que foi o segredo, o segredo da minha continuidade. Foi o profissionalismo com que eu encarei a oportunidade que se me deparou e depois o relacionamento que eu tive com os colegas, o respeito que eu tinha por eles. Eu lembro-me que tratava o Coluna por Sr. Coluna. Eu, quando chego ao Benfica, ainda era jovem, 21, 22 anos, havia uma referência que era o grande capitão, o monstro sagrado que era o Sr. Mário Coluna. E então foi com ele, foi com outros senhores, como o Sr. Augusto, o Sr. Eusébio, o Sr. Simões, os doutores, e outros, o Sr. Jaime Graça, que me fui identificando com aquilo que era ter essa, quão importante era um capitão do Benfica. E foi deles que bebi muito para poder, mais tarde, ganhar, portanto, a confiança dos meus colegas, o respeito e a admiração e também dos adeptos para estar à altura daquilo que é ser o capitão do Benfica. Dentro do campo já não havia o Sr. Coluna, nem o Sr. Eusébio. Havia, com certeza, o passa a bola, ou dá cá, ou vai, ou anda, porque o sentimento entre os atletas era esse. Uma entreajuda muito grande e que obrigava, e agora vamos ter que falar na mística, porque isto sempre existiu, uma grande vontade de todos os atletas em fazer bem e melhor. Para bem, o Nené, o Nené, que se pode dizer do Nené, jogador com mais jogos com a camisola do Benfica, segundo jogador com mais títulos de sempre no Benfica, terceiro melhor marcador do Benfica, último em termos de despesas com detergente no Benfica. Para bem, penso que são estas características que definem, principalmente, não tanto as três primeiras, mas mais a última, porque realmente as coisas estão presas na morte, enfim. Em 1975, aconteceram duas coisas bizarras. Logo a 1 de janeiro, foi lançado o primeiro computador pessoal, ainda que ninguém percebesse então para que é que as pessoas haveriam de querer um computador. Mais tarde, no verão, Borges Coutinho dispensou um treinador campeão, Pavich, e contratou Mario Wilson, um português. Logo um português, nacionalidade de técnico que até ali não tinha dado ao Benfica um só título de campeão. O senhor Wilson instalou-se, pôs Jordão e Nené a marcar golos como nunca, e deu os primeiros minutos a Fernando Chalana, um miúdo do Barreiro, que se estreou a 6 de março com o Farense, com apenas 17 anos e 25 dias de vida, até então, o mais jovem futbolista a vestir a camisola encarnada. O Chalana era, nos dias de hoje, era seguramente o melhor número 10 do mundo. Se chegasse hoje, jogava a 10, como jogava o KK, com um reportório melhor. Porque lá está, o Chalana fitava com o pé esquerdo e com o pé direito, e era quase impossível saber como é que saía, ia sair daquele corpo fantástico. E portanto, chegaria a 10, ali naquela posição, com uma rentabilidade acima da média. O Chalana, por exemplo, vamos colocar num lateral direito, não é? E às vezes se diz assim, o extremo que vem aí, ele finta para a esquerda, portanto, você fecha a parte dentro. O Chalana ia por dentro. Fechava dentro, ia por fora. Portanto, era o jogador imprevisível. E muitas das vezes, sem fazer nenhuma finta, sem tocar na bola, só o movimento antes. portanto, às vezes é difícil, só vendo as imagens, só vendo as imagens, é que se pode aquilo atar, de facto, mas marcou uma época, e inclusive, até paira no ar, que em termos de importância, depois de Eusébio, não sei se o Chalana não será aquele que perfila, no fundo, como sendo a figura maior da história do Benfica. o Chalana era um caso à parte, era um jogador fora de série, era um jogador que me marcou para sempre, ao ponto de o considerar o melhor jogador de sempre, que eu tive o prazer de ver jogar ao vivo. Ele era um jogador para a altura fora de série, era um jogador que, por exemplo, ele desafiava as leis da física, a forma como ele driblava, a forma como ele passava pelas defesas, a forma como ele zingava com o corpo de um lado para o outro, era de facto, a gravidade para ele não existia, ele fazia o que eu queria. E os próprios pés dele eram, quando a bola chegava aos pés, prestava alguém passar a bola e o estádio era um broar imenso, era uma antecipação de que algo extraordinário iria acontecer. No final da época, 75-76, o Benfica sagrava-se bicampeão. Mário Wilson tornava-se o primeiro treinador português a levar o Benfica ao título e comentava a proeza com a humildade dos grandes homens.